Olha gente, dizem que a comunicação é a alma do negócio, realmente é vero, viu? Nós estamos aqui recebendo a visita de Andréa Scuccio, ela é jornalista, trabalha na área de assessoria de comunicação também, apresentadora de TV e ministra, de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, um workshop sobre comunicação. Desta vez o título Comunicação e Elegância. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada e não é fácil, confesso, porque agora eu estou do lado de cá, né, Vera? E o que me deixa bastante nervosa ser entrevistada, ainda mais por você. Como muda, né, Andréa? Muda totalmente. Estou acostumada a entrevistar, né? Mas o lado de cá é um pouco mais difícil. Quando eu também ser entrevistada também, é diferente, né? É diferente. Tudo que muda a gente acaba tendo uma condição especial. Mas Andréa, você como comunicadora já está no mercado há um bom tempo, né? Muito. Tenho uma experiência super bacana. Trago na minha bagagem, Vera, são 23 anos. Imagina. 23 anos de trabalho, de profissão. Minha origem foi a televisão e depois eu passei como autônoma, passei pela Renault do Brasil, eu passei por assessorias de imprensas importantes para a família Schirman, para o governo da Índia. Enfim, foi uma trajetória onde eu fui acumulando toda essa experiência e trazendo na bagagem toda uma percepção a respeito da comunicação. O resultado, através da assessoria de imprensa, o meu trabalho foi se encaminhando mais para o segmento de construção, arquitetura e decoração. E hoje, além de tudo que eu já desenvolvo, eu estou com esse trabalho novo, que é esse projeto, que é um workshop Comunicação e Elegância. Maravilha. Para quem é indicado esse workshop, Andréa? Quer dizer, pessoas que lidam com pessoas no atendimento. Eu acho que, resumindo, é isso. Como eu estou muito envolvida nesse universo de arquitetura e construção, essas lojas, essas empresas desse segmento é que estão contratando esse workshop. Então, mas ele é indicado para as pessoas que têm esse contato, seja por telefone, seja um montador de um móvel que vai entrar na casa do cliente, e, claro, as pessoas que atendem, que têm esse contato direto com o cliente. Então, as lojas são lojas, nesse segmento que eu estou colocando, de alto padrão, que vendem móveis diferenciados, peças de arte, de design, de decoração, e que atendem pessoas também de um outro nível, também desse mercado do luxo e de alto padrão. Então, a comunicação tem que ser de acordo. Ela tem que ser mais na venda, ela assina uma venda, um projeto, como não, né? Como também a pessoa perde bastante. A gente sabe que existe hoje no mercado uma necessidade da gente aprimorar essa questão da comunicação. Exatamente. Então, pelo que eu estou vendo, é um workshop indicado tanto para o empresário, quanto para o instalador, quanto para o profissional liberal. Ele é geral. Ele é geral. Geral. E é um trabalho bastante personalizado. Então, a partir do momento que a empresa X contrata para a sua equipe, o diretor sempre participa, porque é um momento, na verdade, que os próprios colaboradores, os próprios profissionais, trazem, então, para os dirigentes da empresa, informações importantes. É um workshop desenvolvido, então, em lugares. Em lugares, em lugares. E não é algo aberto, assim, em geral. Não, não. Tem que ter uma contratação. A TV, por exemplo, pode contratar o trabalho e fazer esse workshop. Pode. Com os repórteres, com os jornalistas, com o pessoal da recepção, todo mundo. Exatamente. Uma construtora, desde a recepção, com seus consultores, uma clínica médica, enfim. Quanto tempo dura esse workshop? Dura umas três horas, três horas e meia. Ah, que bacana. Ele é, assim, direto, direcionado. Ele é totalmente interativo. Totalmente interativo. E faço o trabalho todo personalizado. Ou seja, primeiro tem uma reunião de briefing, onde eu colho da empresa as informações mais importantes. Onde que está a fragilidade, onde está a deficiência, onde a gente precisa melhorar. A partir disso, eu personalizo. Então, todos os slides são personalizados. Inclusive, com imagens da própria empresa. Porque muda, sabe, Vera? Quando a gente vai muito no automático, até mesmo agora, conversando, eu só depois, quando for me ver, quando me ver projetada a entrevista, é que eu vou conseguir avaliar a minha comunicação. Isso é assim. Então, o que acontece no workshop é justamente isso. As pessoas se veem projetadas, né? Vão colocando para mim de que forma você atende o telefone, como você se dirige a um cliente, quais são as palavras usadas, as palavras proibidas, as palavras mágicas. Tem as proibidas, né, Andréia? Tem. É inconcebível, num atendimento, você entrar numa loja com esse padrão, uma loja de porta fechada, que te atende, com todo o diferencial, que tem toda uma comunicação de marketing, campanhas belíssimas, né? Com um órismeiro e entra, numa loja desce e então, como vai, Flor? Oi, querida. Acaba, né? Desmorona. Não pode. Ou já chega tocando, invadindo o espaço físico ou emocional do cliente. Então, existem várias palavras que são realmente proibidas, as palavras mágicas, a conduta, a comunicação não verbal. Como é que eu me coloco? Uma loja que atende um arquiteto, que atende um designer ou mesmo o cliente direto. São pessoas que têm informação, são pessoas que têm, que entendem, conhecem lugares, porque viajam, têm acesso à cultura, à arte, têm essas referências. Então, esse linguajar, essas palavras, elas têm que estar de acordo, né? O vocabulário tem que estar de acordo. Começa por aí, vocabulário. Começa por aí. Escolha das palavras. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. São algumas regras que você apresenta, então, no workshop. E depois, no mais, é um exercício. É um exercício. É uma de diários. Exatamente. A gente, por exemplo, eu peço que me enviem com antecedência, é claro, alguns textos, uma troca de e-mails. Então, esse eu coloco, eu reescrevo, então, de uma forma elegante. Por isso, a elegância, ela está na comunicação. Associada. Associada. E, assim, como soa melhor, né? Palavras que não cabem a gente colocar. Então, às vezes, a gente vê situações de um e-mail para um cliente, que estava se queixando, para dar uma notícia não muito agradável, mas de uma forma totalmente contraditória. Então, a comunicação na pós-venda, a postura, a comunicação e a etiqueta nas redes sociais, todos esses são temas que são abordados. Olha, gente, hoje, a questão dos instaladores, né? De todos os produtos e materiais, a gente precisa cada vez mais desse profissional, né? E a gente sente uma diferença quando esse instalador tem mesmo um vocabulário, tem mesmo uma postura diferenciada daquele que não tem nenhum tipo de assessoria, né? Exatamente. E faz a diferença no resultado, no agrado com o cliente, em todas as situações. Faz, né, Vera? Porque essas são as pessoas, o instalador, o montador, o entregador, que entra na casa do cliente ou no escritório, quer dizer, entra na intimidade. Como tem que ser a sua postura? Engraçado é que tem umas pessoas que permitem essa condição. E tem outras que não. Por exemplo, eu já vi lojas como essas que você está falando de alto nível, que fazem entrega de um móvel, por exemplo, na sua casa, com luvas. Sim. Com uma sapatilha, porque vai entrar na sua casa. Porque vai entrar na sua casa. Tem profissionais que se permitem a seguir essa regra, vamos dizer, da empresa e até gosta. Tem outros, imagina que eu vou colocar uma luva, sei lá, né? Claro, claro. A gente tem muito essa coisa de querer, às vezes, seguir aquele padrão que a gente está acostumado. Mas são pequenos detalhes que realmente fazem a diferença. Que comunicam, né? Faz a diferença. Exatamente. Então, a comunicação do workshop, ela abrange tudo isso. Não só a verbal, como a não verbal, que foi exatamente o que você acabou de colocar. O fato de eu entrar com um protetor, um propé nos pés ou uma luva, isso comunica o respeito, o meu zelo pelo ambiente do outro, pelo cliente, pelas coisas, o cuidado com o cliente. Da mesma forma, a maneira como eu estou vestida, como eu estou me apresentando, as mulheres, maquiadas ou não, para atender a porta, para receber um cliente. Então, são vários itens nesse workshop. É, na verdade, a gente fala, é bem interessante. É interessante. A gente erra muito ao escrever, a gente erra muito nos e-mails. Não estou dizendo do português, não. Que isso, graças a Deus, até o Word já ajudou muita gente. Mas tem toda a condição de como se expressar mesmo. É, então assim, o objetivo, na verdade, é esse. É igualar uma qualidade, uma excelência de produto, que é um mercado, né, pungente aqui na nossa região. Enfim, de qualquer um que queira oferecer um serviço ou um produto diferenciado e que tenha, então, uma comunicação que se equipare, que esteja condizente, né. Comportamento, imagem, escrita, roteiros, né, no caso, né. Temas, assim, e abordagem dessa apresentação. É, percepção também. Percepção. Percepção, uma coisa é o atendimento ao cliente, outra coisa é o entendimento com o cliente. E isso é só a percepção, só a sensibilidade, né, que faz. Normalmente o tempo é que traz isso, mas às vezes demora pra gente ter esse tempo. Nada melhor do que ter umas dicas, assim, né. É isso. As redes sociais, a linguagem nas redes sociais também, porque é alguma coisa diferenciada. Então, resumindo, se trata disso. É um trabalho que surgiu a partir de uma necessidade por observação que eu vinha vendo no mercado e que está me realizando, assim, totalmente. Um workshop pode ser apresentado pra três pessoas, pra dez pessoas, uma equipe de trinta. No máximo trinta. Ah, trinta, eu falei. No máximo trinta. No máximo, Vera, porque senão fica mais complicado pra essa interação, entende? É um trabalho que as pessoas participam mesmo, sabe? Três horas. A gente levanta, é. Num trabalho prévio desenvolvido, então, pela André, de como já está em funcionamento essa empresa, esse comércio, né. Sim. E daí o que, e as necessidades. Recebem um certificado no final, no final eu faço o sorteio de um presente, um mimo para as mulheres e um para os homens que estão relacionados com o workshop, que eu não vou falar porque tem... É, não pode. É uma surpresa. Mas é bacana, porque o que é bonito desse teu trabalho, André, é porque você tem essa experiência, né. E vivida na prática, né. Tanto na questão da comunicação, quanto na questão de lidar com empresas e com pessoas ligadas a essa linha luxo que nós temos hoje no mercado. E que gosta e que exige mesmo um diferencial. E eu vejo que não só pessoas que tem, às vezes, nem tem tanto interesse em ter uma peça, aquela, assinada, um designer, não. Mas só o diferencial do atendimento já faz ela se encantar também por essa peça. Então, isso conta. Claro. Né. A gente percebe hoje que a simplicidade é algo importante, mas ao mesmo tempo o bom gosto é algo que impera. A questão da elegância, como você falou. A elegância, ela é simples, né. Uma linguagem, uma comunicação elegante, ela não é rebuscada, ela não é formal, sabe. E também tem a ver com a empresa. Por exemplo, numa loja de imóveis e decoração, é uma loja que veste uma casa. Isso é aconchegante, isso é alegre, é belo, certo. Então, não pode ser uma coisa muito distante, tem que ser uma comunicação próxima. Mas ela é simples, Vera. Ela é muito simples, né. E ela passa longe do gerundismo que a gente vê que eu vou estar fazendo, eu vou estar que, né, isso é totalmente inadequado. Então, ela é muito simples. As palavras simples, palavras quentes que tragam... Aproximam, mas não... Que aproximam. Exatamente. Mas não exagera nessa proximidade, né. Claro, exatamente, exatamente, é dosar. É esse equilíbriozinho. É o bom senso. E o que você falou em relação à experiência, um espaço no workshop que eu dedico, a maioria das pessoas, Vera, você já deve ter ouvido também muito isso, ah, o meu trabalho é o reflexo da minha vida pessoal. Ok, eu não discordo disso, mas eu defendo fortemente que a tua vida pessoal é o reflexo do que o seu trabalho te proporciona. O seu trabalho de lidar com pessoas, de entrevistar gente que fala mais, gente que fala menos, mais nervosa, menos nervosa, você passeia por todos os assuntos. Olha a riqueza que isso leva para a sua vida pessoal, a tolerância, a compreensão, o nível de comunicação com cada um. Então, isso no workshop eu coloco muito, sabe, que quem trabalha numa loja, por exemplo, a gente está aqui nesse cenário, que é o belo, né, então vamos trazer isso para uma loja ou para uma clínica, enfim, seja o que for, que trabalha com isso, começa a incorporar isso, porque isso passa a ser o seu dia a dia, são oito horas por dia dentro de uma loja ou dentro de uma empresa, de uma construtora de alto padrão, seja o que for. Não tem como, quando a gente encerra o expediente, a gente se desvincilhar disso tudo, isso fica com a gente, né? Não tem, é verdade. Não é verdade? Bom, gente, então aí, fica o convite, quem quiser entrar em contato com a Andrea, internet, algum endereço eletrônico, o que a gente pode apresentar, até para as pessoas que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse workshop e realizar, né, isso aqui é o principal. Bom, o meu contato pode ser no meu WordPress, que é aexcússil.wordpress.com e o meu telefone, que é o 4799694060. 99694060. 4060. Gente, aí está a grande opção da questão do aperfeiçoamento, que é o que conta hoje em qualquer segmento, para você ter essa noção, essa proximidade, né, e com o embasamento do conhecimento da comunicação, buscando sim a questão da elegância, passando pelo rol então da simplicidade e trazendo, na verdade, um bem-estar, né, a todos que, no convívio de trabalho ou de uma venda ou de opção de um negócio, na realização de um projeto. Então fica o convite para profissionais liberais, profissionais de empresas, empresários em geral e não só nesse segmento, como você falou, em clínicas, questões médicas também hoje tem todo um contexto, área de direito também, por que não? Por que não? Exatamente. Tá certo, André, obrigada pela visita. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom te ver, foi muito bom. Até a próxima. Nós vamos agora para o intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho para dar uma olhadinha no nosso merengue e dar continuidade a outros temas que nós temos ainda para esta edição do programa, hein, Estantes?